Olá, bom dia. Familiares vão poder doar material genético para ajudar na identificação e na localização de pessoas desaparecidas. Ministério da Educação divulga guia para orientar e dar segurança para a volta às aulas presenciais. Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne hoje e amanhã para definir a nova taxa Selic, a taxa básica de juros. E ainda, o governo federal anuncia antecipação do pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial. Terça-feira, 15 de junho de 2021, o Brasil em Dia está começando. Agora são oito horas, estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. O governo vai antecipar as transferências e saques da terceira parcela do auxílio emergencial 2021. Para quem faz aniversário em janeiro, os pagamentos começam na sexta-feira, 18 de junho, dois dias antes do previsto. A mudança mais significativa será para os nascidos em dezembro, que iriam receber somente no dia 21 de julho, mas com essa antecipação passam a ter direito à terceira parcela ainda neste mês, no dia 30, junto com quem faz aniversário em novembro. O novo cronograma foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Novas tecnologias nos aeroportos brasileiros, o projeto Embarque Mais Seguro 100% Digital, com o uso de reconhecimento facial, será testado a partir de hoje. E o repórter Dimas Soud explica para a gente ao vivo como é que vai funcionar esse sistema, não é, Dimas? Bom dia! Oi, Popov! Olha, bom dia, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, é bastante moderno, viu? E funciona assim, aqui no momento do check-in, que acontece por aqui, o passageiro precisa tirar uma foto e apresentar o documento. Isso tudo vai para o sistema. E aí, quando ele vai em direção à segurança, basta se aproximar de um leitor de biometria facial. O sistema identifica o passageiro automaticamente. E o mesmo processo acontece na sala de embarque. Essa tecnologia vai proporcionar ainda mais agilidade no embarque, sem filas e atrasos. A solução já é usada em aeroportos de todo mundo, mas é a primeira vez que é testada em uma ponte aérea de ponta a ponta. Esse projeto foi idealizado pelo Ministério da Infraestrutura. Os testes vão acontecer ao longo de todo dia, aqui no aeroporto de Congonha, em São Paulo e também de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Mas para esse processo, o passageiro precisa autorizar, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, Popov. Obrigada, Dimas. Isso deve agilizar também as filas aí nos embarques, nos aeroportos. Obrigada para você pelas informações. Bom dia, bom trabalho. Saúde agora. 3 milhões de doses da vacina norte-americana Janssen devem chegar no Brasil ainda nesta semana. O anúncio foi feito pelo ministro Marcelo Queiroga, que também lembrou que o prazo de validade das vacinas foi estendido pela Anvisa. Com a decisão, o prazo de validade da vacina Janssen contra a Covid-19 passa de 3 para 4 meses e meio, sob condições de armazenamento de 2 a 8 graus Celsius. Com a ampliação, as vacinas da Janssen vão poder ser aplicadas até o começo de agosto. O Brasil deve receber nesta semana 3 milhões de doses. O imunizante é aplicado em dose única, o que significa que 3 milhões de pessoas irão completar o esquema vacinal com essa remessa. Algo muito importante foi a negociação que o Ministério da Saúde fez com a Janssen para o total de doses, das 38 milhões de doses, com desconto de 25%, representa uma economia de 480 milhões de reais. E como feito com o imunizante da Pfizer, o ministro da Saúde também falou sobre a possibilidade de antecipação das doses negociadas junto à Moderna. É algo dinâmico. Todo dia a gente está aqui discutindo, buscando antecipações de doses. Eu acredito que já há um entendimento geral que nós vamos vacinar a nossa população e por fim é o caráter pandêmico da doença. Ainda sobre vacinas, o Instituto Butantan entregou nesta segunda-feira mais 1 milhão de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações. Momento Saúde Vamos ver como está a vacinação contra a Covid-19 no país. Acompanhe então os números aqui no telão comigo. O Ministério da Saúde já distribuiu 109 milhões 882 mil 126 doses para todo o Brasil. Foram aplicadas 78 milhões 906 mil 225 doses ao todo. Quem tomou a primeira dose? 55 milhões 226 mil 467 pessoas. E quem já tomou as duas doses? 23 milhões 679 mil 758 pessoas. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 no país, que chega também aos profissionais da educação, escolas em várias partes do Brasil retomam as aulas presenciais. E para orientar e dar segurança a esse retorno, o Ministério da Educação divulgou um guia com dicas voltadas à comunidade escolar. O uso de máscaras e o distanciamento entre as carteiras são algumas das novas regras para o convívio na rede estadual de ensino de Santa Catarina. Isso foi super importante, no dia 18 de fevereiro começou as aulas, mas teve uma preparação anterior muito forte. Do outro lado do país, álcool em gel na porta, pia nos corredores para lavar as mãos, adesivos no chão, indicando o distanciamento social. Essa é a escola estadual Cachoeira do Rio Pedreira, na área rural de Macapá, onde estão sendo feitos os últimos ajustes para o retorno seguro às aulas presenciais no segundo semestre. Conseguimos entregar para as escolas o kit de proteção individual para professores, para estudantes, para quem trabalha na merenda, para quem trabalha no transporte. Com o avanço da vacinação dos profissionais da educação, muitos estados têm se preparado para o retorno seguro às aulas presenciais no segundo semestre deste ano. Para ajudar nessa retomada, o Ministério da Educação preparou um guia detalhado, com orientações sanitárias e pedagógicas para que as redes de ensino possam planejar a melhor maneira de retomar as aulas presenciais. O guia entra num nível de detalhe que, de fato, ele colabora com o planejamento que as redes de ensino estão fazendo. No Amazonas, boa parte dos alunos já está na escola. As aulas estão sendo retomadas no modelo híbrido, com metade das turmas presencial e a outra metade em casa, em dias alternados. A gente tem o dia a dia no colégio muito bom, né? As aulas presenciais são muito boas no colégio. Ainda sobre saúde, para equilibrar os estoques de sangue nos hospitais e hemocentros de todo o país, foi lançada uma campanha de incentivo à doação. A campanha faz parte das comemorações do Dia Mundial do Doador, que foi nesta segunda-feira. O número de doações de sangue no país caiu 10% com a pandemia de covid-19. Em 2020, foram quase 3 milhões de doações, enquanto em 2019, antes da pandemia, foram mais de 3 milhões e 200 mil coletas. Até março deste ano, foram cerca de 730 mil doações. Segundo o Ministério da Saúde, embora o número de cirurgias eletivas tenha caído, outros procedimentos médicos continuaram precisando de transfusões durante a pandemia de covid-19. Por isso, foi necessário remanjar bolsas de sangue para nove estados. Não houve desabastecimento, mas manter o hábito de doar sangue continua sendo fundamental. A campanha de doação de sangue foi lançada nesta cerimônia virtual. O Ministério da Saúde investiu 1 bilhão e 800 milhões de reais no atendimento de pacientes com doenças hematológicas. É uma política pública, muito bem sucedida, que antes da pandemia, durante a pandemia e após a pandemia, ela continuará no centro das nossas atenções. Familiares de desaparecidos podem doar material genético para ajudar na identificação e na localização dessas pessoas. Os postos de coleta funcionarão até 18 de junho, nos 26 estados e no Distrito Federal. Cerca de 80 mil pessoas desaparecem todos os anos no Brasil. Para ajudar na solução desses casos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública organizou a Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas. A Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas tem como objetivo chamar todas essas pessoas que estão procurando um ente querido, que está desaparecido, não importa quanto tempo, para que procurem os postos de coleta e forneçam o seu DNA. Esse DNA, então, vai ser cadastrado no Banco Nacional de Perfis Genéticos e vai ser mais uma ferramenta que nós vamos utilizar para tentar localizar essa pessoa desaparecida. Além da coleta de DNA dos familiares, o material genético também poderá ser extraído de itens de uso pessoal da pessoa desaparecida. Depois que você tiver doado o seu DNA, ele vai para um laboratório onde ele vai ser processado, vai ser obtido o perfil genético e ele vai ser inserido no Banco Nacional de Perfis Genéticos. É nesse banco que ele vai ser confrontado com outras amostras que estão nesse banco. Em particular, pessoas de identidade desconhecida que não sabem qual seu parentesco e também restos mortais não identificados. Nosso assunto agora é a economia. O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, se reúne hoje e amanhã para definir a nova Selic, a taxa básica de juros. Além de ser referência para o mercado, esse também é um instrumento de controle da inflação diante da retomada do crescimento econômico. Quem comenta é Ricardo Caldas. Foram publicados ontem dois estudos importantíssimos pelo Banco Central com previsões e estimativas sobre a economia brasileira. No primeiro deles, o Banco Central calculou quanto teria sido o crescimento, estimado ainda uma prévia, da economia brasileira até o presente momento e ele chegou a um número de 4,7%. Ao mesmo tempo, o próprio Banco Central também publicou o boletim Focus, onde os agentes econômicos expressam as suas expectativas sobre a economia brasileira. E nesse caso, os agentes econômicos fizeram uma previsão de crescimento do PIB de algo em torno de 4,85% até dezembro deste ano. Como resultado desse aumento da expectativa sobre o crescimento econômico, há também, paralelamente, um aumento da expectativa sobre a inflação. Com efeito, o índice de inflação que cobra a inflação no Brasil, o índice oficial, que é o IPCA, cresceu em termos de expectativas dos agentes econômicos de 5,75% para algo em torno de 6,25% para este ano. Ou seja, ultrapassando as metas estabelecidas pelo próprio Banco Central. Como consequência, a reunião do Copom, que terá lugar hoje e amanhã, deve discutir justamente o aumento da taxa Selic, que não deve ser inferior a 0,75%. Esse era o nosso tema de hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, inaugurou ontem o viaduto da BR-428, localizado na travessia urbana de Petrolina, em Pernambuco. O viaduto faz parte do complexo viário do município. A obra tem 600 metros de extensão e vai desafogar o trânsito da cidade, ajudar na mobilidade urbana e facilitar o escoamento da produção agrícola da região. De acordo com o Tarcísio de Freitas, os investimentos no Nordeste vão continuar. É o primeiro viaduto, porque o segundo vem logo na sequência. Em agosto a gente está inaugurando, terminando esse trecho da 428 e acabamos de visitar aqui a duplicação da 428 na direção de Recife, obra que está andando em excelente ritmo e que no final do ano nós estaremos entregando, estaremos concluídos e vamos trabalhar juntos para garantir os recursos, para não deixar faltar nem um centavo, para que no final do ano a gente entregue a duplicação e as vias marginais. Olha, uma notícia para você estudante, quem teve o pedido de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio indeferido, ou seja, negado, pode entrar com recurso até o dia 18 de junho. Os resultados dos recursos estão previstos para serem divulgados no próximo dia 25. A aprovação da justificativa ou da solicitação de isenção não garante a inscrição no Enem 2021. Ela deve ser realizada entre 30 de junho e 14 de julho na página do participante. E o Brasil em Dia fica por aqui, você pode rever as nossas reportagens nas nossas redes sociais. Um excelente dia para você, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.